Aê, esquece a concorrência, foca no DJ RT, foca Tu não conhece a tropa do baile, hoje mulher você vai se mover Mas chega de madrugada, só sai quando amanhecer O DJ que come você, os amigos que come você, o pânico come você Tocando igual terremoto, faz a tua chota tremer Tocando igual terremoto, faz a tua chota tremer Aê, 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 a Boata, boata, bota tudo em mim Boata, boata, bota, bota tudo em mim Bem, bem, bem pra foder Bem, 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 foder Tu não conhece a tropa do baile Hoje mulher você vai se mover Mas chega de madrugada Só sai quando amanhece O DJ que come você Os amigos que come você O pânico come você Só cante quando tem remoto Faz a tocha tremer Tô tocando igual tem remoto Faz a tocha tremer Vai te botar, te botar, te botar, te botar Vai te botar, te botar, te botar, te botar Vai te botar, te botar, te botar, te botar Vai te botar, te botar, te botar, te botar Vai te botar, te botar, te botar Vai te botar, te botar, te botar Vai te botar, te botar, te botar Jocando igual tem remoto Faz a tocha tremer Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota tudo em mim Bem, bem, bem pra fuder Bem, 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 bem pra fuder Bem, 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 bem pra fuder A CIDADE NO BRASIL